Então, bora lá, então, bora fazer essa questãozinha aqui, ó, da UDESC. Então, vamos ser bem objetivos. Partícula massa 200 gramas, opa, massa 200 gramas. Abandonada a partir do repouso na figura A, figura, e tem os pontos B e C. Então, provavelmente ele está falando de energia. Toda vez que a gente pensa em energia, a gente tem que pensar que a energia mecânica no ponto A vai ser igual à energia mecânica no ponto B, que vai ser igual à energia mecânica no ponto C, tá bom? E aí, o que é energia mecânica? Energia mecânica são as três energias. A energia cinética, a energia gravitacional, né? Vou pôr assim. E a energia, é potencial gravitacional, né? E a energia elástica. E aí, aqui, lembrando, só da fórmula. Aqui é mv² dividido por 2, mgh, e o outro, aqui a elástica é kx, opa, kx² dividido por 2, beleza? Só que aí vamos já ser bem objetivos. No ponto A, algum desses três pontos tem elástica? Não vai ter, então você nem precisa se preocupar com isso. Os três pontos têm potencial gravitacional? Tem, porque todas têm altura. Altura, altura e altura. Então, beleza, isso aqui vai ter em todos os pontos. Velocidade, tem em todas, vamos entender. Uma partícula a partir do repouso. Então, no ponto A, não tem energia cinética. Mas você, imagine que é um vídeo, né? No ponto B vai ter velocidade e no ponto C também vai ter velocidade. Ou seja, nos pontos B e C, vai ter tanto a energia cinética quanto a energia potencial gravitacional por causa da altura. Beleza? Então, vamos lá. Então, no primeiro ponto, a gente consegue saber quanto é a energia total que ele tem. Porque a gente consegue calcular a energia potencial gravitacional dela. Porque no ponto A só temos energia potencial gravitacional, beleza? Então, no ponto A, a gente só vai ter energia potencial gravitacional. que é energia é igual a energia mecânica, né? É MGH. M vai ser... A massa, lembrando, tem que ser em quilos. Então, a gente tem que transformar isso aqui para quilos, dá 0,2. Então, é 0,2. Gravidade, normalmente, a gente usa 10. E a altura, é só ver a altura que dá aqui, que é 5,65. E agora, fazer a conta. Como você usa calculadora, eu vou usar calculadora aqui só para a gente ganhar tempo. Mas como eu faria? Eu falei aqui, 10 vezes 0,2, que vai dar 2 isso daqui. E 5,65 vezes 2. 5,65 vezes 2. Vou até fazer agora a conta. 2 vezes 6 é 12, mais 1, 13. Vai 1. 2 vezes 5, 10, mais 1 é 11. Aí, tem duas virgulazinhas aqui, você anda duas virgulazinhas aqui. Então, a energia mecânica no ponto A vai ser 11,3 joules. E todos os pontos no ponto B e no ponto C também é 11,3 joules. A energia mecânica. Só que ela vai dividir tanto em energia cinética e energia potencial gravitacional. E agora, a gente... Então, se a gente souber quanto... Agora, no ponto B, ela tem quais... Vamos só analisar o ponto B. Esquece o restante de tudo. No ponto B, ele vai ter velocidade e vai ter energia potencial gravitacional. Então, a energia mecânica no ponto B vai ser cinética mais gravitacional potencial. E isso aqui vai dar quanto isso daqui? 11,3 joules. Por quê? Porque todos os pontos vai dar... A gente calculou aqui. A energia mecânica nos três pontos tem que ser igual, o total delas. Beleza? Esse que é o pulo do gato. Se você conseguir entender que os três pontos vai ter a mesma energia mecânica, aí agora é só entender de quanto que vai ser para cada. Vamos aqui no ponto B. Massa vai ser o mesmo 0,2. Agora eu vou... Energia mecânica no ponto B. Massa, 0,2. Velocidade, a gente não sabe. A gente vai descobrir ela. Dividido por 2. MGH, massa vai ser 0,2. Gravidade vai ser 10. E altura vai ser 3,2. Tá bom? Aqui, novamente, 0,2 vezes 10 é 2. E 3,2 vezes 2 vai dar 6,4. Tá bom? Se você fizer a conta. É isso, né? Será que eu estou na frente? Agora que eu vi, né? Acho que eu estou na frente aqui. Bem, eu vou fazer um pouco mais para a esquerda aqui. 2 vezes 2, 4. 6. Tem uma casinha. 6,4. É isso mesmo. Então, energia mecânica no ponto B. 0,2 ao quadrado. Vamos colocar. Ah, é detalhe. A energia mecânica no ponto B, a gente já sabe que é 11,3. Porque energia mecânica no ponto B é igual à energia mecânica no ponto A, que é igual à energia mecânica no ponto C. Beleza? Isso aqui é daqui, para não confundir. Dividido por 2, mais... Aqui deu 6,4. E agora é fazer conta. Então, é 11,3. Nossa, ficou muita coisa aqui, né? Eu sei que você é bem mais organizado que eu, então faz bem organizadinha aí. 11,3 menos 6,4. 4 para 3 não dá. Pega emprestado. Vai 13. 4 para 13 é 9. 6 para 0 não dá. Isso aqui reduz. Pega emprestado. 6 para 10 é 4. E a virgulazinha é só descer. Então, dá 4,9 igual a 0,2 vezes V ao quadrado, dividido por 2. Por quê? Porque a gente pegou isso aqui e passou lá para o outro lado, tá bom? Por isso que a gente subtraiu. Eu vou limpar tudo. Eu vou... Peraí, deixa eu só criar uma nova... Vou criar uma nova... Cadê o PowerPoint aqui? Deixa eu pausar aqui. É, então vamos lá aqui, ó. Pronto. Então, está aqui os nossos cálculos. Então, para não perder... Então, a gente tem que continuar isso aqui, ó. Que é 4,9. 4,9 igual... Voxa, cadê? É... 0,2. 0,2 vezes V ao quadrado, dividido por 2. Como que você calcula isso daqui? Se ele está dividindo, você vai passar ele para o outro lado, multiplicando. Então, vai ser 4,9 vezes 2. Se você fizer a conta, eu vou fazer 2 vezes 9. 18 vai 1. 4 vezes 2 é 8. Mais 1, 9. E essa virgulazinha, você tem que contar na multiplicação. Você conta uma vez só aqui. Então, você só anda uma vírgula aqui. Vai ser 9,8. Ou, se você quiser ainda pensar, você pode pensar 4,9 mais 4,9. Enfim, o importante é você achar no 9,8. Aí, 0,2 dividido por V ao quadrado. Isso aqui, ele está multiplicando. Então, você vai passar para o outro lado, dividindo. Então, é 9,8 dividido por 0,2 V ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, 9,8 dividido por 0,2, é só ignorar as casinhas, porque as casinhas, só ignorar a vírgula, porque a casa decimal já está certa. Então, 9 para 2, se você fizer a conta, é 4 vezes 2, é 8. Subtrai, abaixa o próximo número. 18 é 9. E 9 vezes 2 é 18. O resto é 0. Essa é a nossa resposta, 49. Então, isso aqui dá 49 V ao quadrado. Quando tem raiz ao quadrado de um lado, quando tem potência de um lado, você tem que pôr raiz. Você vai pôr potência raiz dos dois lados. Se você fez raiz de um lado, você tem que pôr raiz do outro. Isso aqui, você vai cortar com esse. E raiz de 49 é 7. Então, deu 7 metros por segundo. Pensando na prova, se você for bem objetiva, você vê que aqui, na primeira questão, já tem o 7 aqui. Deixa eu ver se ali está perdendo. Pode-se afirmar que as velocidades escaladas no ponto B e C são, respectivamente, 7 e 8. Dependendo se você está com pouco tempo na prova, você já pode colocar o 9, que provavelmente aqui vai ser 8, se a gente calcular o ponto C. E se a gente calcular o ponto C, energia mecânica no ponto C, vai ser a mesma coisa. MV ao quadrado dividido por 2 mais MGH. A energia mecânica no ponto C vale quanto? É igual aos outros pontos. Então, vale 11,4, né? Não, 11,3. 11,3. Massa é 0,2. Velocidade ao quadrado é o que a gente está procurando. Massa é 0,2. Gravidade é 10. E a altura agora é 2,45. Vamos fazer as contas aqui. 11,3. Isso aqui a gente repete por hora. Agora, vamos calcular esse último final aqui. Aqui vai dar 2 e 2,45 vezes 2 vai ser 4,9. 4,9 você vai passar. Ele está somando, você vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, 11,3 menos 4,9. 9 para 3 não dá, pega emprestado. 9, 10, 11, 12, 13 é 4. 4 para 0 não dá, pega emprestado. 4 para 10 é 6. 6,4. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá, senão acho que eu vou ficar na frente. E aqui ficou 0,2V ao quadrado dividido por 2. Beleza? Esse 2 a gente vai passar multiplicando. Vai ficar 6,4 mais 6,4, que é até mais fácil do que fazer a multiplicação. É 12,8. E o 0,2 vai passar dividindo, tá bom? E agora fazer a conta. 12,8 dividido por 0,2, como que você faz a conta? 12,8 dividido por 0,2. Depois do decimal, eles já estão igualados. Então, é só você ignorar a vírgula. Então, é 128 dividido por 2, tá bom? É a mesma conta que você vai fazer. 12 vai ser 6, vai dar 12 aqui, vai dar 0, abaixo 8, vai ser 4, vai dar 8, o resto 0, beleza? Fiz um pouco mais rápido, mas depois eu posso explicar. Então, V ao quadrado de 64. Ou seja, raiz de 64, que você vai pôr a raiz dos dois lados, a velocidade é 8 metros por segundo, que era o que tinha que dar mesmo. Então, o gabarito provavelmente é a letra A, beleza? Opa!